Abertura Vai ganhar escanteio É uma oportunidade Dessa bola aérea Vai fazer o cruzamento, tenta chegar no fundo Adiantou um pouco Globo, a gente se liga em você Vai ter que resolver Sozinho a parada Troca o bola Mais abertura Para um espaço muito mais livre Aqui para jogar É uma oportunidade Dessa bola aérea Manda a bola para longe Vai botar a bola dentro da área É uma oportunidade Dessa bola aérea Cabechou Troca o bola Troca o bola Tocando bola Tocando bola Perdeu um pouquinho O controle da bola Acabou atrasando o lance Cabechou Cabechou Vai ter que resolver Sozinho a parada Agora tem o escanteio É uma oportunidade É uma oportunidade Dessa bola aérea E acabando o lance E acaba no mundo do centro E está errando muito o passe Caiu Continua 0 a 0 Para um jogo para você ligado na Globo Normalmente não opta por mexer na equipe No intervalo Não seria hoje que ele Mudaria o jeito de agir Vai arriscar o chute Bateu para o gol Bateu para fora Cabechou Cabechou Tomou a bola Tenta puxar o contra-ataque Não tem ninguém Muito próximo dele Bateu 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 Nas discussões Pós-jogo Durante a semana Todos falaram Ele perdeu o gol Quando ele fez O que o atacante faz E tem certeza Que vai comemorar Encheu o pé Falou Vamos estufar a rede Podia ter tocado Estava cara a cara Podia ter tirado do goleiro Deu bem Virou o jogo E vai tocando bola Boa bola Foi abusado Incompetente Foi lá Deu Duro Deu Brigou pela bola Conseguiu ganhar E vai tocando bola Foi essa tomada de bola Na boa Na boa Normal Sofre a falta Ele não finaliza muito Ele acompanha Numa distância Boa O jogo Ele corre pouco Ele se coloca ali No meio do canto Ele faz um trilho No meio do canto Não sai muito ali não É o lugar Você vê que ganhou Uma ponta Muito econômica No ojo do apito E no ojo do cartão amarelo Tenta achar o caminho Pra chegar à área Alguém pra fazer o corte Vinicius Boa bola Espalma Jean Ela vai embora Pela linha de fundo O juiz deu o escanteio Vai arriscar o chute Esperando o rebote Bateu pro gol O juiz vai marcar a falta Vai marcar a falta Bateu pro gol E ela passa à esquerda Com perigo outra vez Com perigo de novo Chute de média distância Mesmo sendo inferior Tecnicamente Com espaço Todo mundo joga Todo mundo sabe jogar Fechando espaço Pra perigo Faz a defesa E o árbitro Apita O fim do jogo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Transcrição e Legendas Pedro Negri